Os locais mais frequentados pelos ratos são os sótãos. No Brasil não é comum a gente utilizar o sótão para guardar algumas coisas, mas para fora do Brasil isso é muito comum. Porém, essa parte de forro entre o telhado e o forro da casa são locais muito comuns de movimentação de ratos. Principalmente o Rato dos Ratos, que é o rato do telhado. Esse rato é um rato que veio, o seu habitat natural são as copas de árvores, são as árvores no meio das matas, enfim. Quando eles vêm para áreas urbanas, eles costumam transitar por cima das casas, por cima dos telhados. Eles têm a habilidade de andar sobre as tesouras, sobre cordas, sobre fios. Então fique alerta a barulhos relacionados a trânsito em cima do forro da sua casa, porque pode ser um rato do telhado. Nessas áreas onde pode haver infestação, por exemplo, de ratos novérgicos, que é o rato de esgoto, eles optam por esse local por às vezes não ter a movimentação humana. Lembrando que os ratos têm hábito noturno. Então se você vê ratos durante o dia, circulando no seu jardim, é um indício de uma alta infestação. Nessa semana nós tivemos um chamado de uma cliente que tinha uma infestação de ratos no jardim e foi fazer a limpeza desse jardim antes do tratamento. Ela foi instruída para que ela fizesse primeiro o tratamento. Quando ela foi fazer a limpeza do jardim, milhares de ratos circulando, centenas de ratos, para não dizer milhares, mas centenas de ratos circulando no jardim. Nós entramos com tratamento nesse local. Ela ficou apavorada com a alta infestação. Ela não tinha noção da infestação de ratos que existia nesse local. Quais são os indícios da infestação? São buracos, tocas, fezes. Por onde o rato passa, ele passa defecando para demarcar o território. Por isso, fique alerta a pequenos buracos no seu jardim, porque pode ser indício de infestação de rato. Uma dica que eu dou é você colocar um jornal na boca da toca e avaliar no próximo dia para ver se ele foi removido. Ali você vai perceber se isso é realmente uma toca de rato ou se ela está ativa. Normalmente, eles entram nas garagens por frestas embaixo das portas. Para você ter uma ideia, é uma fresta que passa uma caneta bique, passa um camundongo. Como que eles fazem isso? Na biologia do rato, existe uma maneira que ele consegue entrar embaixo dessas frestas com facilidade. Ele desloca o crânio, afinando a parte do crânio, passando o crânio, ele se espreme o corpo e entra nesses locais. Entrando nesses locais, qual é a vontade de ele entrar nesses ambientes? É buscar locais aquecidos, buscar alimentação, fazer os seus ninhos. E quando ele entra nesses ambientes, por exemplo, nos carros, eles podem roer fios, roer os tanques dos reservatórios de água. Eu já vi carros que foram, que o rato roeu o reservatório de água do esguicho do carro, já aconteceu isso. Fios de módulo, ele pode fazer danos e estragar nesses ambientes. E normalmente isso acontece nos períodos frios de inverno, que é onde a parte externa está muito fria. Eles procuram buscar os ambientes aquecidos. Vale também a gente ressaltar que a proteção é muito importante nesse local. Você pode botar escovas de aço, escova de borracha embaixo das portas. Isso vai ajudar a prevenir as entradas dos ratos. Porém, você vai me falar, mas fazendo as proteções com a escova de aço ou com a borracha, o rato não vai roer esse material e acessar o ambiente? Ele até pode roer a parte da proteção de borracha. Mas ele vai perder o interesse do acesso. Ele vai procurar encontrar um acesso mais fácil para esses ambientes internos. Cozinhas Normalmente eles entram através de espaços entre as portas ou frestas em janela ou até quando eles estão dispersos durante o dia, entram até pela porta aberta. Normalmente quando eles adentram as cozinhas, eles frequentam lugares aquecidos em busca de ninho. Atrás de fogões, que não são fogões de mesa, existe lã de vidro. Rato ama esse local para formar um linho. Também é atrás de geladeiras. Normalmente as cozinhas são móveis embutidos, ocasionando ali atrás uma colmeia, um fundo falso, onde os ratos transitam livremente sem serem percebidos. Normalmente nesses locais eles vão ter acesso à alimentação ou à água e voltam para o seu ninho. Vale ressaltar que você precisa avaliar os acessos, por exemplo, um buraco na parede, um buraco ao lado do sistema hidráulico, do sistema de esgoto, uma janela aberta sem tela, um vão de porta. Isso são locais onde os ratos acessam os ambientes internos. Se você verificar fezes, pequenas gotas que podem ser urinas de rato dentro da sua cozinha, imediatamente retire os alimentos desse local e chame uma empresa especializada para uma vistoria. Isso é importante porque está relacionado com a saúde da sua família. Porões Normalmente são locais que têm armazenado objetos que estão em desuso e até alimentos. Nesse local, no caso que quando é chão batido ou contrapiso, os ratos fazem tocas, que isso facilita o acesso deles. Como é um local que muitas vezes é pouco habitado pelos seres humanos, eles fazem a festa, ficam à vontade nesses ambientes. Vale ressaltar que porões são locais preferidos pelos ratos. Muitas vezes pela presença da umidade, pela ausência de luz e pela presença de alimentos e de série de fatores que podem proporcionar um ambiente seguro para eles, em termos de ninho e abrigo. Então, é importante você fazer vistorias periódicas nesses ambientes que você guarda materiais em desuso. E fazer também a rotatividade desses ambientes, de locais que estão depositados, de materiais que estão depositados, rotacionar esses materiais dentro do próprio ambiente. Ali você vai poder inspecionar e identificar se há presença de fezes, de ninhos, de urina, de ratos nesses ambientes. Onde a alfa vai, tudo fica clean.